Mário, eu preciso parar porque o que tá acontecendo é isso, cara. Eu tô bravo com todo mundo e ninguém me fez nada. Então, há de convir comigo que o problema... Salve, salve, galera! Aqui no meu canal do YouTube, tudo bem, gente? Comigo tá tudo certo, aqui é o Richard Garcia. Gente, eu tô trazendo um quadro hoje aqui, muito legal, que eu queria fazer já há muito tempo. Mas sobrou um tempinho e a gente tá trazendo pra vocês o quadro As Vozes do Mato. Vou começar a trazer pra vocês os cantores que fizeram história no bailão com suas vozes, com sua personalidade, com seu estilo. Fizeram muito sucesso há tempos atrás, mas não estão mais na ativa, né, por algum motivo pessoal, enfim. E eles vão contar tudo aqui pra vocês, por que que eles não estão mais no palco, por que que eles saíram do meio do bailão, o que que eles andam fazendo, né, por onde eles andam. Então, resolvi começar esse vídeo hoje com esse cara que eu sou muito fã. E antes de chamar esse cara, eu quero pedir pra você deixar o seu comentário. Se você quer um cantor que você sente falta de uma voz, enfim, deixa o comentário aqui embaixo. E eu vou trazer pra vocês os cantores comentando a história deles, o porquê eles não estão mais na ativa. E, gente, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreve no canal aqui, é muito importante pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês. Deixa o seu joinha também, é muito importante, não custa nada e apoia muito o meu trabalho, tá bom? E agora pra vocês, esse cara que eu sou fã e dispensa comentário. Fala aí, meu ídolo! Gente, pra quem não me conhece, não me chamou Ney Bianchini. Pra quem já me conhece, acho que dispensa apresentações, né? Tô dando uma passada aqui pra bater um papo com essa fera aí, feliz e grato pelo convite de participar desse canal do YouTube do Richard Garcia, que me convidou, me ligou um dia desse pra gravar-se um depoimento. Contando um pouco da minha trajetória na música e falando um pouco das andanças e da carreira que já fazem mais de 10 anos que eu encerrei. Eu comecei cantando desde pequenininho, com 7 anos de idade, lá em São Leopoldo, onde eu nasci e me criei. Tinha um festival organizado pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo e era uma atividade das escolas municipais, o Diga Diga de Artes. Com 7 anos, eu, meu falecido pai, padrinho, tocamos uma música no teatro, no antigo instinto, Cine Independência. Não lembro se é o Cine Independência ou o Cine Brasil agora. Me chamam de grosso do Júlio de Freitas, os dois tocando violão e eu cantando, com 7 anos de idade. Aí fui crescendo, fui começando a ouvir muitas outras coisas, peguei um gosto muito grande pelo rock. Por muito tempo me denominei roqueiro, me auto-rotulei roqueiro, ouvi muito rock, ouço rock ainda hoje. E aí pintaram as bandas de rock, bandas amadoras, de garagem, 18, alguma coisa assim. Um amigo meu aí do Portão, terra da banda do Richard, da Flor da Serra, o Jailson Tavares, me convidou para cantar baile. E eu era um cara um pouco radical na época, enfim. E o Jailson me convidou, eu fiz teste, comecei na banda Opus, se não me engano, em 97. Depois do carnaval, a gente voltou da praia. Começamos cantando baile na banda Opus de Montenegro, que existe até hoje. Aliás, um abraço para Adriano, para Amélio, Carlos e toda a família Kral. Que é uma banda que eu tenho sempre comigo no coração, e uma banda que está em uma fase muito legal. Aí foram dois anos e meio, aprendi muito com o pessoal de lá. Comecei muito cru, né? Aprendi muito, muito, muito mesmo. O pouco que eu sei, uma grande parte aprendi com eles. E aí, nessa intermédio aí, meu amigo Edson Holmes, lá do Locomotiva, me fez um convite para entrar no Locomotiva, e eu tinha fechado até para começar a fazer aula de teclado, enfim. Mas nesse meio tempo, apareceram dois grandes amigos meus, dois irmãos que a vida me deu. A Adriano Fla e Alexandre Fla, que trabalhavam no Miramar. E o Miramar estava numa fase um pouco, eu diria, de transição na época, né? Querendo achar um... Eu estava tocando muito baile de jantar, tinha um pouco... Mudado um pouco o estilo. E aí, apareceram na minha casa, me fazendo um convite. Ele me mexeu bastante, assim, comigo e tal. No Locomotiva, eu ia cantar, enfim. Mas aí, proposta de rádio. É uma série de coisas, né? Estava mais perto da namorada, em Carlos Barbosa. Hoje eu moro em Bom Princípio. Pensei, conversei com a minha família, com o meu irmão. Deu muito apoio, o Junei. Ele disse, cara, vai, te atira, porque o teu negócio é esse. E aí, eu topei. Acabei indo pra... Falei com o Edson lá, me desculpei, expliquei pra ele. Fui morar em Carlos Barbosa, onde... Assumi, então, a frente do Miramar Show. Que, na época, eu estava numa fase de transição. A gente gravou um disco com regravações. E algumas músicas inéditas. E logo depois, abriu a Rádio Estação. Comecei a trabalhar lá. Fazia de tudo um pouco. Não tinha experiência, mas muita vontade. Muita garra, muita... Muita seriedade, né? Honestidade. E, graças a Deus, as portas foram se abrindo. E logo depois, veio o disco Tentação. Que foi um... Um divisor de águas na minha carreira. E na carreira do Miramar também. Acho que muita gente lembra da Tentação. De outras músicas que nós gravamos e rodaram muito. Gravamos depois Minha Princesa. Que também foi um disco de bastante repercussão. Rolamos Pelo Chão. Cena de cinema. Foram músicas que não foram... Estouros estrondosos. Mas de grande repercussão. Que projetaram bastante a carreira do Miramar. E, consequentemente, a minha também. Lá pelas tantas, o Alessandro Tula. Que visitava, periodicamente, a rádio. Fazendo trabalho de divulgação do Brilha Som. Então, um dia eu comentei com eles. Cara, eu acho que eu vou sair da banda aqui. Eu vou aprender mais. E trabalhar com outras pessoas. Eu acho que a gente vai ganhando experiência. E, cara, no Miramar foi um sonho. Não foi um trabalho. Uma coisa surreal, assim. Eu diria. Porque fiz muitos amigos. Tanto no palco. A família Chiesi. Toda a galera que a gente trabalhou junto lá. Foi uma experiência, eu diria, mágica. Um guri que era roqueiro. Saia. Na época, eu estudava. E não gostava muito de estudar. Meu pai me perguntou. E o que você quer fazer da vida, cara? Eu disse pra ele. Cara, eu quero ser músico, pai. Eu quero cantar. Eu quero viver da música. Imagina um cara que sai da roça. Trabalha em empresa, né? De chão de fábrica a vida inteira. E com muito orgulho, né? Aliás, não tenho mais o meu velho. Mas tenho a minha velha. E me orgulho muito. Eu sempre digo que... Talvez, ou provavelmente, ou certamente... O grande mérito da minha pessoa. Na minha caminhada como artista. Foi o que meu pai e minha mãe me passaram. Como gente. Como ser humano, né? Sempre fui um cara que valorizei muito. Cada pessoa. Eu sempre fiz muitos amigos. Sempre fui muito sincero. Muito honesto com os meus patrões. E com os meus colegas. Enfim, alguns problemas. Mas problemas temos em todos os lugares. E atire a primeira pedra quem nunca errou. Mas, graças a Deus, muito mais coisas alegres do que tristes pra contar. Muito, muito mais. Aliás, tristes eu não lembro de nenhuma. O Alessandro, ele visitava a rádio frequentemente. E eu comentei com ele. E eles falaram, mas cara, se tu sair do Miramar, cara, tu não fecha com banda nenhuma. Sem deixar a gente te fazer uma proposta. E na época eu tava numa fase boa, né? Bastante projeção nas rádios. O Miramar também tava numa fase muito boa. A gente nunca deve pensar que a gente é maior que o time. O time, a gente sempre joga pro time, né? Não existe artista maior do que a banda. Não existe jogador maior do que o clube, né? Mas eu sabia que... Eu tinha convicção, assim, que pelo meu relacionamento com as pessoas, eu ia arrumar uma banda legal pra trabalhar. E um certo tempo depois isso aconteceu, de eu falar com o Marialdo, o saudoso Marialdo, que foi um cara que eu aprendi muito e devo muito a ele. Infelizmente, a gente não tem mais ele entre nós. Garanto que sorrindo com muitas coisas legais, porque era um cara que ajudou a fazer do baile, do estilo das bandas, o sucesso que é hoje. Foi um cara lá, precursor, pioneiro, saindo, né? Indo pra São Paulo, fazendo a coisa acontecer. E aí, meus amigos, lá pelas tantas eu cheguei e sentei com ele e disse Olha, Marialdo, eu sou muito grato por tudo que tu fez por mim aí. Do tanto que o Miramar foi bom pra mim, as pessoas da tua família e os meus colegas, o quanto foi legal. Mas eu tô saindo da banda, preciso aprender mais, trabalhar com gente diferente, enfim, fazer coisas diferentes. E quando eu falei isso com ele, na segunda-feira eu liguei pro Alessandro. Eu disse, Alessandro, tu falou pra mim, porque a minha namorada de bom princípio na época, hoje é esposa, né? Eu disse, Alessandro, eu conversei com o Marialdo, acertei a minha saída lá daqui 30 dias. E como tu tinha me falado que não era pra mim fechar com ninguém, que vocês queriam me fazer uma proposta, eu tô te ligando, então, dizendo que eu tô aberto a conversas e negociações. E ele disse, cara, então me dá até amanhã, não lembro certo quanto tempo ele pediu. Ah, deixa eu falar com o Mário, com o Elton Sebastiani, na época, que eram os donos, né? O Catarina e o Bolacha também. Mas a gente vai conversar e eu vou te dar um retorno. Ele disse, tá, tudo bem, cara, não deu tempo. Eu tava tranquilo, assim, né? Porque na época também tinha bastante trabalho e, enfim, ele me ligou de volta e acabei indo num show no meio de semana, na tarde, lá, num campo bom, não sei que dia que foi e tal. E a gente sentou e se acertou. Quando a gente se acertou, a gente sentou, então, daí eu na condição de ter entrado com uma pequena parte de sócio também do Brilhação. A gente sentou, conversou muito sobre os rumos, agora com um novo integrante, com um estilo, né? Com um cara com perfil diferente. A banda, na época, era bastante germânica, assim, tocava muito baile de chupo e tal. E a gente sentou e definiu. Traçou um perfil novo pra banda Brilhação, né? Naquele momento, a gente decidiu, então, que não iria usar mais traje, que todo mundo usava traje. A gente disse assim, gente, vamos inovar, vamos puxar o estilo pra um outro cenário, mudar a proposta, né? E o Papai do Céu ali, sempre firme, velho guerreiro, parceiro, querido, sempre dando força e ajudando a gente. Foi quase que uma bênção, né? A gente gravou o primeiro disco, eu sou latino-americano, querida amiga, lua e a noite, meu vício, uma graça de Deus. Eu sempre digo, eu sou muito abençoado por Deus, por ter sempre me proporcionado trabalhar com pessoas magníficas, com seres humanos e profissionais fora de série. E quando tu trabalha com gente boa, em todos os sentidos, tu se desenvolve como ser humano e também tu se desenvolve como profissional, né? Então, gravamos o Soi Latino-Americano e lançamos. E a gente foi pra Conduva, na primeira festa do músico, frigorizada nova, cheia de gás. Foi muito legal. A gente fez lá, foi uma colidação e talvez o gatilho pro estouro, pro sucesso, porque, na verdade, a gente nunca teve vaidade de fazer o sucesso. A gente sempre queria fazer música boa e dar o melhor da gente, né? Que eu acho que é um conselho, se eu fosse dar um conselho hoje pras pessoas, eu diria assim, gente, façam com amor, façam com tesão, façam com prazer, façam com convicção de que aquilo é o melhor que você pode fazer e não interessa. Se o teu melhor, talvez na tua cabeça não seja melhor do que o outro, porque tem muita gente que canta, talvez, muito mais ou muito melhor do que eu, né? E a gente sempre tem, né, no meio musical, assim, hoje menos que a gente tá mais maduro, mas quando mais jovem, sempre pensava assim, Bah, mas eu canto melhor, o fulano canta melhor e a coisa não acontece. Na verdade, é um conjunto de coisas. E quando a gente fechou esse time ali, que não era só o Alessandro, não era só o Volney, era o Mário, era o Bolacho, o Catarina, o Galiano, o Nico, o Jabá, que veio logo depois, o Fernandinho foi mágico. Eu falo em casa com a minha esposa, às vezes, o cara foi mágico, foi emocionante, assim. Só de lembrar, às vezes, o cara se emociona porque parece que aquilo não foi verdade, foi um sonho, um sonho encantado, eu diria. A condição que o sucesso daquele disco nos projetou e... Eu não tô nem falando de salário, de dinheiro, tô falando de vida, de reconhecimento no sentido mais humilde da palavra, né? Não tem... Aí eu nunca trabalhei por sucesso. Sucesso pra mim sempre foi ser respeitado e ser respeitado pelas pessoas e poder viver no meio, sendo reconhecido, sendo respeitado como profissional também, mas não sendo mais do que ninguém. E eu sempre digo que talvez o grande trunfo da minha caminhada tenha sido a herança que eu tive do meu pai e da minha mãe, como ser humano, educação, os puxões de orelha, erros, como falei antes, todos cometem, né? É, mas só erra quem tenta. Então, dali pra frente, depois do seu latino-americano, foram sete anos muito intensos que a gente morava mais dentro do ônibus do que em casa. E pra quem só vê a gente sorrindo em cima do palco, cantando os sucessos, os hits, né? Que o Brilhação é uma banda que teve muitos hits e tem muitos hits. De subir em palco e puxar a música e a galera cantar e a gente só ficar... O Mário e o Alessandro sempre dizem pra mim, Bom, Ney, tu nem precisa cantar, tu só precisa dar risada, que é... O pessoal quer olhar pra essa tua cara de tacho aí mesmo, né? Então, a gente passou sete anos na estrada e eu sempre falo assim, me lembro uma vez, a gente ficou vinte noites consecutivas tocando sem ter uma noite de folga. E eu acabei me desgastando bastante fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Eu acabei chegando num ponto que eu tava bravo com todo mundo, mas ninguém tinha me feito nada. Eu saía de casa com má vontade, eu saía de casa meio desgostoso, muito desgostoso. Aí em janeiro de 2005 cheguei, fui no Mário, que é o diretor da banda até hoje, né? Grande Mário, é outro cara que eu devo muito. E, gente, falei pra ele, olha, Mário, eu preciso parar porque eu não aguento mais. Eu tinha projeto, treinamento, eu ouço sim as pessoas falarem, ah, parou pra tocar a empresa da família, ou ajudar também. Mas o motivo principal foi o meu desgaste psicológico. Aí acabei terminando minha faculdade, depois e tal, mas eu disse pro Mário naquela ocasião, Mário, eu preciso parar porque o que tá acontecendo é isso, cara. Eu tô bravo com todo mundo e ninguém me fez nada, então há de convir comigo que o problema sou eu, né? Mais uma vez tentando ser honesto. O Mário ficou um pouco, não sei se chateado, aborrecido, enfim, assim, no sentido de dizer assim, pô, que pena e tal. E, cara, tomar uma decisão dessas não é fácil, mas naquele momento era que eu precisava, eu precisava me curar, eu precisava sair desse ambiente porque eu não tava mais somando, não tava mais acrescentando e tava pior. Eu não cheguei em médico, mas eu acho que foi uma espécie de depressão, essas coisas de hoje, de pânico, de falo, acho que um pouco de tudo, mas um cansaço exaustivo, né? Um grande cansaço que me levou a essa condição. Vem cá, papai e filho, vem cá. Ó o Vicente chegando aqui, ó. Olha, o pai tá gravando um vídeo pro canal do tio Richard Garcia. Diz aí, oi, pessoal. Oi, pessoal. Isso aqui é o Vicente, gente. Então, acabei fechando com o Mário pra gente segurar mais seis meses e depois disso aconteceu que eu parei, saí fora. Na época eu optei por não me pronunciar, até um pouco estranho. Hoje todo mundo, quando sai de banda, todo mundo vem à tona e eu, como eu ia sair, achei que pudesse ser... somar um pouco, talvez negativamente, pro brilhassom, porque a coisa tava muito intensa, vinha muito quente, né? Eu preferi não me pronunciar pra não botar lenha na fogueira e, enfim... Dali pra cá eu aprendi minha faculdade, emergiram os negócios da família e hoje a gente tá trabalhando e, graças a Deus, melhorei, né? Não sofro mais do mal daquele pânico. Eu espero que vocês tenham curtido essa história aí. Fiquem todos com Deus. Richard, os seguidores, grande beijo pra vocês e muito obrigado pela oportunidade aí. Espero que vocês curtam bastante essa história aí. Fiquem todos com Deus. O Pai do Céu abençoe vocês. E tudo tá aí, gente? Nosso querido Volney Bianchini. Esta voz que eu, particularmente, sou fã de carteirinha. Não é à toa que eu procurei ele pra fazer o primeiro vídeo, a primeira série de vídeos, porque eu sou um grande fã do trabalho do Volney. É uma grande inspiração pra mim. Ajudou muito a escrever a sua história através do Miramar Show, como ele contou aqui no vídeo. Do Brilhassom. Grande sucesso na voz dele. Então a gente não pode deixar de exaltar esse cara pelo que ele fez, pela sua história, pela sua humildade, pelo seu talento e o legado que ele deixa. Vai ficar pra sempre aí. Nos corações dos fãs do baile, nas músicas, nos vídeos. Grande Volney Bianchini, somos teus fãs, cara. Obrigado pelo vídeo. E mais uma vez, gente, se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário. Se você tem um cantor que você curte, enfim, deixa um comentário que eu vou tentar trazer aqui no canal. e deixa um joinha, tá bom? Compartilha com seus amigos aí. Tamo junto, valeu!